Eu acho que é importante, uma das coisas que a gente preza no trabalho é realmente a alegria. Eu acho que é importante a gente vir para o trabalho num grupo alegre, se sentir bem, sair de casa sabendo que a gente tem bons companheiros, boas pessoas ao nosso lado. Eu acho que é um dos itens que a gente, durante a nossa trajetória, a gente não abre mão. Sempre montar equipes na qual a gente consiga ter um grupo de homens. A gente tem uma filosofia de trabalho, um grupo muito jovem, e dentro dessa filosofia a gente sempre procura o resultado positivo. A gente sabe que é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo que mexe com a cidade, é um jogo que mexe com a torcida, a gente sabe desse lado emocional também. Porém, a gente não muda a forma de atuar. Ou seja, a gente vai jogar procurando sim a vitória. Alexandre, boa tarde. Eu gostaria de saber como você vai trabalhar esse grupo jovem para esse Comefogo, e também o quanto que jogadores experientes como o Igor e o Augusto Ramos ajudam nessa preparação, nesses dias que antecedem a partida. Além da boa capacidade técnica do Augusto e do Igor, são dois líderes dentro de campo, até pela experiência que eles têm, e é fundamental para esses jovens atletas, pois já passaram por bastante coisas, então acaba nos ajudando em relação a esses meninos, nesses momentos diferentes para eles, como no caso desse clássico, quanto comercial, para que possa ajudar a deixar os meninos mais tranquilos, para que tenham uma responsabilidade em relação ao que é jogar uma partida como essa. Então, é muito importante a gente ter nesse momento atletas como a gente tem, para que possa estar dando tranquilidade para esses meninos, principalmente ali, no momento dentro de campo, muitas vezes tem nuances na partida, na qual a gente precisa aumentar o ritmo, diminuir um pouco o ritmo, e isso passa a ser ditado por esses atletas mais experientes. Ferreira, além de conversar com o grupo, acho que você vai ter que bater um papo também com o Vega, para saber quais aqueles jogadores estarão à sua disposição para esse clássico come-fogo. Pelo que a gente está observando, o Arnaldo não vai reunir condições, mas o Jimenez deve voltar à sua disposição. Pode haver uma mudança tática, você colocando o Jimenez, já que você não tem um atacante, ou você não vai fugir daquele padrão de jogo que você já estava jogando nas outras partidas. Olha, geralmente é difícil a gente mudar o padrão, a partir do momento que a gente estabeleceu, e na verdade vem dando certo esse nosso trabalho, se modifica muito pouco. Porém, esse é o momento mais esperado, o momento que eu saio aqui da coletiva, passo na sala do Vega para poder sentar e discutir com ele em relação aos jogadores, e a situação clínica e também física com o Luiz, porque é importante, alguns atletas ficam parados, perdem um pouco, e depois dessa conversa é que a gente vai para dentro de campo e tentar colocar, e colocar, claro, a melhor equipe para poder estar atuando. A gente também analisa a equipe adversária, é um dos fatores que se tem para que a gente possa fazer a nossa montagem. É só a partir dessa conversa, a partir dessa análise, a gente discute bastante ali com a comissão, para que a gente possa saber a equipe a ser colocada. Eu só queria saber, tecnicamente, o que muda no trabalho durante a semana, no caso, não semana cheia, porque vocês jogaram quarta-feira, mas esses três dias de trabalho, antes de um jogo que a gente sabe que é diferente de todos os outros, é o clássico da cidade. Até porque, se a gente avaliar time por time, no desempenho na competição, inclusive, o Botafogo vem muito na frente do comercial. Mas o primeiro clássico mostrou que as coisas não seguem uma lógica no Comefogo. Botafogo com um a mais, melhor em campo, fazendo um a zero no lance da expulsão, ainda acabou saindo com um empate comercial. Como trabalhar essas nuances, até no fator psicológico, que mudam muito no clássico, de nervosismo, de tensão, de ansiedade, porque é um jogo que não é igual aos outros? Justamente. É histórico isso, na qual, em clássicos, muitas vezes, a equipe que vem se despontando, que vem muito melhor na tabela, em relação ao adversário, dentro da partida, acaba tendo o equilíbrio, e é natural da gente ver um resultado totalmente ao contrário daquilo que se espera. Porém, eu acho que sirva de lição. Os meninos têm que crescer, têm que evoluir. Diante da partida que a gente fez, o fato de estar com um jogador a mais, tem que saber aproveitar. E o fato de a gente ter um jogador a mais no jogo, significa também que a gente estava bem na partida, que a gente estava atacando, procurando gol, porém, tem que ter esse equilíbrio. No clássico, existem vários fatores que podem influenciar, e cabem a esses atletas em desenvolvimento, cabe ao nosso trabalho em relação a eles, fazer com que eles, dentro da partida, consigam entender muito bem, principalmente em relação a esses nuances do jogo, e saber colocar em prática, de acordo com o momento dentro da partida. Eu penso que o dia a dia, o trabalho, o desenvolvimento, o crescimento deles, vai ser de forma natural, e esperamos que nesse jogo, eles já possam estar bem melhor preparados, do que na partida passada, em relação ao clássico. Fevereiro, quem esteve em Araraquara, viu o comercial jogar fechado, mas ao mesmo tempo, quando era agredido pelo adversário, saía muito rápido no contra-ataque, tinha muita velocidade, principalmente com o Guilherme, com o Igor e com o André. Três jogadores que em 3, 4 toques de bola, apareciam na cara do goleiro. Como que você vai tentar evitar que isso aconteça, no caso do Comefogo? Olha, eu penso, o comercial tem uma boa equipe, uma equipe bem qualificada. A gente teve a oportunidade de ver esse jogo também, soube se fechar muito bem, fez o gol logo no início da partida, e esse gol no início da partida proporcionou essa situação, talvez, de fazer essa marcação e está utilizando o contra-ataque de forma rápida. Porém, vai estar jogando em casa, vai estar dentro dos seus domínios, e a nossa equipe tem que estar preparada para tudo. Desde a situação do comercial se defender e procurar os contra-ataques, como foi o que aconteceu, e de uma boa forma, com uma boa atuação, seja também na situação de, por estar jogando em casa e por estar atrás do resultado, ter que sair para poder abrir um pouco mais o jogo. Então, eu penso que a gente, a ideia é se preparar, discutir, colocar para eles o que a gente pensa, e executar agora o trabalho. A gente já vem discutindo bastante isso, para que a gente não seja surpreendido. Em relação, Fer, aquele último come-fogo também foi adiado, e entre um e outro ficou uma data muito próxima, foram duas partidas apenas de distância entre um clássico e outro. Também foi bom para dar esse curto intervalo de tempo, porque para os jogadores eles já estão meio que frescos, como é que um jogador que ele vai marcar gosta de cortar para cada lado, cada time tem a sua característica. Por estar próximo um jogo de outro, também ajuda as duas equipes a já estar fresco, como se comporta? Sem dúvida, acaba mais fresco na memória. Porém, cada jogo tem a sua história. É importante, e digo para o atleta, e hoje, mais o que nunca, você estudar o seu adversário, você saber quem é um jogador da sua posição, você saber quais as características do jogador, eu cobro muito isso deles. O atleta hoje, ele tem que pesquisar, ele tem que analisar, se ele quer jogar em alto nível, ele tem que pensar dessa forma. E a gente cobra muito isso em relação aos atletas. para que não possa ser surpreendido. Esperamos que os meninos possam ter captado as informações, como você bem colocou, um jogo fresco, um jogo recente, e partindo desse princípio, possam ter um melhor desempenho dentro de campo. Um dos setores mais elogiados do Botafogo, é o trio de ataque. Três jogadores também que, assim como eu disse, com relação ao comercial, também tem uma movimentação muito rápida, e define muito bem. O quanto, para você, é complicado, ter, obrigatoriamente, que mexer nesse setor? Na verdade, um dos jogadores que mais atuou com a gente, o Kaique, a gente analisando o Kaique, ele tem uma função interessante, interessante da nossa equipe, que praticamente ele é utilizado como um pivô, é um dos jogadores que, estatisticamente, a gente discute que mais sofre falta, é um jogador que prende praticamente a zaga adversária lá atrás, é um jogador que, por fazer essa função, ele acaba abrindo espaço para os demais jogadores que vêm de trás. Muitas vezes ele acaba, e a gente sabe disso, ele acaba sendo um jogador mais sacrificado da equipe. Ou seja, a gente modifica uma característica, apesar de que eu tenho o Kaique, que pode fazer esse jogador na frente, adiantado. Mas, é claro, há diferenças em relação aos atletas, e agora, nesse momento, a gente está aí estudando, vamos fazer uma movimentação agora para a gente ver qual é a melhor opção que a gente tem em relação à partida.